A Receita Federal estará nesta sexta-feira, dia 4 de março, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para oferecer aos cidadãos serviços relacionados ao CPF, Cadastro da Pessoa Física. A ação faz parte de uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro para a emissão de documentos para a população atingida pelas chuvas de fevereiro. Os serviços que serão oferecidos pela Receita Federal de forma gratuita e conclusiva são inscrição, alteração de dados, emissão da segunda via, comprovante de inscrição e emissão do comprovante de situação cadastral. O ônibus do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde serão prestados os atendimentos do cartório e do DETRAN, ficará estacionado em frente à Agência da Receita Federal em Petrópolis, onde serão realizados os serviços de CPF. Em fevereiro, a Receita Federal prestou serviços de CPF no Sesc Quitandinha e no Colégio Estadual Rui Barbosa, além de ter doado 6 toneladas de alimentos e 48 toneladas de mercadorias apreendidas, como roupas, materiais de iluminação, material escolar, entre outros. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. A Receita Federal A Receita Federal